A ideia original era fazer um filme. O filme se chamava Os Cinemas do Centro do Recife, que hoje é a parte 2. Só que quando você faz um filme, você precisa ouvir o filme. O filme começa a te pedir coisas. E aí o filme me sugeriu que talvez eu devesse abrir para uma outra coisa. E coincidiu que eu e a Emilia, a gente entendeu que íamos nos mudar, a gente ia sair daquele apartamento. Não é só o apartamento onde eu morei, é o apartamento onde eu filmei muita coisa. Então é um apartamento de arquivo também, de cinema. Aí eu achei que o filme deixou de ser uma teoria e passou a ser um filme de coração mesmo. E eu explorando o apartamento, que eu não sabia quanto tempo teria, eu achei que seriam 5 minutos, terminou sendo 25 minutos, eu teria a base pessoal e emotiva para falar dos cinemas. E é isso que o filme se tornou. Oi, meu nome é Ana Paula Souza, eu sou editora de cultura da versão impressa da revista Carta Capital, e hoje eu estou aqui para conversar com o Kleber Mendonça Filho, diretor de cinema, diretor de Bacurau, de Aquários, o Som ao Redor, e que está estreando na semana que vem, no dia 24 de agosto, o seu novo filme chamado Retratos Fantasmas. Esse filme foi selecionado para o Festival de Cinema de Cannes e é mais um ótimo pretexto para a gente ouvir o Kleber. A presença da relação com a sua mãe e do quanto a presença e a ausência da sua mãe são determinantes nesse seu desejo. É muito bonito quando você conta ali que ela te estimulava a fazer filmes, né? O que te levou a, nesse momento da vida, por que agora fazer um filme que trata disso? Eu passei meses trabalhando na sequência do apartamento, sempre achando coisa nova e sempre encaixando. E aí teve mico e teve o fantasma da fotografia. E, naturalmente, não seria natural eu não falar da minha família. Seria muito estranho eu não falar da minha família. Se você tivesse visto o filme Sem Meu Irmão e Minha Mãe, você acharia que tem alguma coisa feia na família que eu não quero falar sobre eles. E não existe nada nesse sentido. E a minha mãe foi uma grande pessoa. Uma pessoa realmente incrível. e eu acho que não deixa de ser um presente do filme para quem vê o filme conhecer, pelo menos, de maneira cinematográfica, duas pessoas nesse filme. Joselice e Seu Alexandre. E aí você vai montando e desenvolvendo o filme e você vai se sentindo mais confortável e, de repente, você está falando coisas que, sei lá, 20 anos atrás eu não colocaria no filme. a perda da minha mãe. O filme não é sobre isso. O filme tem essa base, mas o filme é sobre outras coisas. É sobre outras perdas. Quando aparece sua mãe em uma entrevista para a TV Globo, isso também serve para falar sobre arquivo audiovisual, essa memória. É, porque são tantos os arquivos, são tantas as memórias audiovisuais, que esse é outro tema também, né, Kleber? A gente tem o tema da sala de cinema, mas do arquivo. O que se guarda, que imagens são preservadas. Quer dizer, é muito forte ali aquele momento em que aparece um registro. É bom você falar de arquivo, porque é um esforço muito grande. Meu e de Emili era... E eu falei para a Emili, a gente precisa ter uma parte importante do orçamento para pegar os arquivos achados e recuperá-los, né? Apresentá-los da melhor maneira possível. Isso custa dinheiro. Porque tem uma tendência no documentário e no filme de ficção no Brasil de usar o material como ele está, né? Se está no YouTube e está lá e a gente pode usar, pega o que foi baixado do YouTube. Ah, tem aquele VHS, usa o VHS. E eu não queria isso. Então, o arquivo da minha mãe foi... Eu recebi aquilo numa fita VHS 22 anos atrás. Mas eu suspeitava que o original em 16 milímetros estava na Globo. E aí a Globo tinha o original em 16 milímetros. Então, a gente passou mais de um ano vendo o original em VHS, a fita VHS, a imagem... baixíssima resolução. E agora, em abril, chegou finalmente o arquivo em alta definição e foi um choque para mim. Porque é como se durante quase dois anos de montagem eu tivesse essa mediação de baixa resolução com a imagem de Joselice. E aí, quando chegou o arquivo em alta resolução, é como se eu tivesse tido uma aproximação dela, entendeu? Que foi muito impressionante ver. E ainda teve o outro estágio, que foi na correção de cor com Luísa Cavano, aqui na conta em São Paulo. Quando o Luísa ajustou as cores, ela ainda veio mais para perto, entendeu? Ela ficou mais incrível. Então, foi incrível esse processo de lidar com a imagem, né? Muito impressionante. Eu escaneei eu mesmo metade do acervo, do meu acervo fotográfico e de fitas VHS, e digitalizei eu mesmo. Para mim era muito importante eu digitalizar eu mesmo e não mandar para uma empresa em São Paulo ou em Paris. Eu queria reconhecer, reconectar com aquele material. Filmes de eleição são os melhores documentários. Quando eu faço meus filmes, eu não penso no que eles serão. Eu não penso nem em termos de gênero. Eu não tenho tanto essa preocupação. E, na verdade, eu tenho um desejo que talvez seja íntimo de que os filmes sejam, extrapolem tentativas de colocá-los em caixinhas. Eu gosto muito de pensar os filmes dessa forma. Acho que o mercado, a sociedade está sempre tentando te colocar em umas caixinhas para tentar organizar melhor. Então, oficialmente, é natural que muita gente se refira a Retratos Fantasmas como um documentário. Mas, aos poucos, ele está se impondo como algo... Como um documentário de fantasia, talvez. Carlos Alberto Matos chamou de filme de terror. Tem gente que diz que é um filme de ensaio. Então, eu gosto dessa pequena confusão que ele próprio gera. Na minha cabeça, explorar o apartamento não é tão diferente de explorar o centro da cidade. São espaços de convívio e espaços que eu conheço como a palma da mão. 20 anos de imagem naquele apartamento e quando a gente teve os meninos. A produção de imagem aumentou por questões domésticas e de filmar crianças. Então, me pareceu uma oportunidade incrível de fazer um exercício de montagem. E uma montagem clássica, meio Eisensteiniana, que é tão clássica no filme que ela quase dá a volta completa e vira experimental. Eu acho que o clássico, quando é clássico demais, ele quase vira uma coisa avant-garde. Como você tem sentido e qual é a sua expectativa de colocar esse filme na sala de cinema nesse momento em que o cinema brasileiro tem se tornado quase invisível no circuito de salas? A gente tem trabalhado com a vitrine pela quinta vez. Eu adoro trabalhar com a vitrine. Silvia, Felipe. E nós todos temos a consciência de que é um momento histórico particular. A gente tem... Pode-se dizer que estamos saindo de três pandemias. Temer, Bolsonaro e o Covid-19 são três elementos que de certa forma danificaram a forma como o mundo, como o Brasil especificamente se relaciona com a cultura e com o cinema. Estamos nesse momento sem a cota de tela, que é uma ferramenta real, digna, útil para proteger o produto brasileiro audiovisual. e de toda forma é um filme que fala exatamente sobre um histórico de ir ao cinema, um ato de ir ao cinema a partir de construções e estruturas arquitetônicas e como o mercado e a sociedade funcionavam no passado e como as cidades funcionam hoje. Então, talvez exista aí o filme que esteja pegando num nervo relacionado a isso, mas me parece que há um momento interessante porque tivemos também o fenômeno Barbenheimer. É inegável que o Barbenheimer esquentou as salas. Não sei se esquentou e a partir de agora está tudo certo. Acho que não, não é tão simples assim. Mas há uma sensação interessante de que no último mês tivemos por baixo 13 milhões de espectadores que foram às salas e que talvez não tivessem ido se não tivesse sido esse fenômeno. Então, tudo isso me parece muito interessante e um desafio muito instigante para Retratos Fantásticos. Vendo o seu filme foi impossível não lembrar do filme do Spielberg, os Feibelmans. Feibelmans começa com o Spielberg, fazendo ali um certo clamor explicando o significado da sala de cinema. Queria te ouvir um pouco sobre o seu sentimento ainda. Quero te ouvir falar sobre o cinema, sobre a sala, sobre o estar lá. Nessa coisa da defesa da sala, eu fico com medo de não soar como um boomer, um tio, um tiozão que eu acho que é totalmente digno defender a sala, até porque eu acredito na soma. Eu acho que a gente somar experiências na vida é uma coisa muito boa. Somar a gente, somar novas formas de ver filme, para mim, é uma coisa muito boa. Mas, eu quero que meus filmes tenham todas as experiências. Eu não quero cortar a sala e ir direto para o streaming. Eu não quero cortar a sala e ir direto para a televisão. Eu quero que ele passe em cheio nas salas, que o filme tenha todo o tempo que ele precisa nas salas. Depois, ele chega no streaming. Na melhor forma possível, a gente vai fornecer os melhores materiais de som e imagem para estar no streaming. Depois, ele vai chegar na TV a cabo e, finalmente, na TV aberta. Não sei se alguém quiser comprar o filme. Eu gosto disso. E eu gosto que depois ele também permaneça disponível, como Aquarius continua disponível, uma coral continua disponível, o som redor continua disponível. Então, para mim, a experiência completa começa na sala. E esse meu discurso da soma de novas ferramentas, eu acho que ela meio que corta o tiozão, porque eu gosto de tudo. Mas eu não quero que ele vá direto para o streaming, porque eu acho que a construção do caráter de um filme passa pela experiência na sala, principalmente se você consegue lançar o filme bem. e você consegue, você não consegue escolher todas as salas de lançamento, mas você consegue, principalmente com a distribuidora como a vitrine, e com salas muito especiais que existem no Brasil ainda hoje, a gente consegue colocar o filme nas melhores salas para esse filme. E isso constrói a imagem e a relação das pessoas com o filme. a gente mandou fazer uma cópia em 35mm do filme no laboratório em Londres. E essa cópia obviamente é um gesto simbólico, é um filme de arquivo, e esse filme vai ter uma cópia em sessões muito especiais em algumas salas do Brasil em 35mm. e essa cópia está ficando pronta. E eles mandaram as imagens da cópia sendo feita, o positivo entrando nos químicos e saindo lá do outro lado, a gente vai divulgar isso. Então, tudo isso são gestos que respeitam um certo passado, um certo passado, não, o passado da exibição cinematográfica e da forma como filmes são tratados, e ao mesmo tempo o filme vai estar sendo muito bem distribuído em todos os formatos modernos e novos depois de ser explorado nas salas. O governo Bolsonaro foi um desastre tão grande para o país que as pessoas agora quase que esqueceram que o Temer foi o primeiro desastre para o país. Durante a pandemia foi terrível porque a gente teve algo muito bom interrompido em 2019 que era já estávamos colhendo frutos de investimentos de alguns anos de uma década pelo menos investimento muito sério na ideia de diversidade regional social racial abordagens sexuais de sexualidade no Brasil foi o ano de Bacurau o prêmio do Júri em Cannes da Avenida Invisível no Sertão Regal da Febre o ano que teria sido muito bom o Marighella pegar o vácuo pegar a continuação de Bacurau da Avenida Invisível Marighella aí Marighella é sabotado juridicamente ou burocraticamente mas mas o 2019 se você olha a lista de filmes de filmes comerciais e filmes de prestígio 13% de ocupação era um bom ano era um ano meio que exemplar desses investimentos e aí veio a pandemia e Bolsonaro tudo parou a Cine parou e todos nós sabemos que eram estratégias de sabotagem da própria máquina de apoio a cultura de estímulo a cultura uma sabotagem a ideia de cidadania em relação a cultura vimos muitos amigos colegas nossos colaboradores de fazer filme ou trabalhando com séries dentro de um novo padrão de trabalho ou outros e outros fazendo o Uber ou cozinhando ou achando qualquer outra atividade porque ninguém estava trabalhando foi muito duro isso mas eu tive tempo de escrever meu próximo filme que é o Agente Secreto e a gente espera filmar no ano que vem Emily e muitos produtores usaram basicamente advogados que apontam que o que a Ancine e alguns órgãos estavam fazendo não fazia sentido existindo que existem leis e assim dinheiros e projetos foram destravados uma espécie de mutirão jurídico basicamente para mostrar o óbvio de maneira jurídica e profissional então foi um período muito estranho muito quase como se você estivesse lidando com adolescentes estúpidos que estão querendo só importunar chatear e sabotar mas isso é algo que passou a gente sente que há uma volta do respeito pela cultura no novo governo acho que os mecanismos estão sendo reconectados foram desligados tinham sido desligados de maneira destrutiva e é muito estranho a gente estar falando disso já no passado e entendendo que aquilo passou porque foram sete anos muito pilantras muito importantes e as pessoas às vezes esquecem usando os temas foram desastrosos foi a primeira fase do desastre da sacanagem da pilantragem o primeiro ano em que o decreto da cota de tela não foi assinado foi durante o governo Temer isso e você está animado Kleber com as sinalizações dos caminhos da cultura no novo governo do PT tem aí as leis Paulo Gustavo Aldir Blanc que levam a descentralização dinheiro para os municípios eu acho que há muito trabalho a ser feito até pela pela reconstrução mas eu sinto que a cultura volta a ser tratada com dignidade com respeito como com 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 cidadania né gosto muito da postura da ministra Margareth Mendes eu participei do GT em dezembro em novembro e dezembro de construção de uma de uma visão geral para o ministro a ministra que estava para entrar em janeiro terminou sendo ela ela fazia parte do GT ela era incrivelmente atenta e e e mostrava um interesse por todas as áreas a gente está voltando de um momento de zero e a gente tem muito trabalho sempre feito claro que que o que eu estou vendo agora me agrada do ponto de vista conceitual mas é claro que eu acho que tem muito trabalho a ser feito é muito trabalho de reconstrução então a pena que o nosso país tenha tantos tantos recomeços né mas de toda forma acho que é um bom momento esse e agora a gente está se levantando de novo e eu espero que o Retratos Fantasmas faça parte desse panorama positivo tchau